E agora sim, autoriza o árbitro, tem bola rolando para Iguatú e Ceará, começa a semifinal do Campeonato Cearense. Se gesticula de um lado o Mourinho, do outro lado não poderia ser diferente. Olha a bola enfiada, Caxito invadiu, grande chegada, meteu no meio, largou o goleiro, vai pintar o toque, salva a zaga, voltou, batida alto sobre o gol. E a gente viu aí Iguatú já campeão do interior, mais uma conquista, né? Olha a bola no meio, chute, golaço, gol do Ceará, Castilho, aproveitou o corte parcial da zaga. Realmente o Ceará e Iguatú estão nos oferecendo um jogo agradável, né? Uma trocação, o Iguatú começou melhor, o Ceará foi lá abrir o placar e levar o Ceará de novo. Vem de novo, Vitor Gabriel tá no comando, vem tiro de fora, espalma o goleiro, voltou, corta a zaga do Iguatú. Olha o Eric, vai pra cobrança, ele que bate do outro lado, o levantamento é bom! Iguizão pegou uma carga ali do jogador do Ceará, a bola tinha beliscado a trave, tava no lance o Marcelo. Fica reclamando por ali o David Ricardo. Olha o Thalisson, se apresentou, correu, engata ali a velocidade, bola vem na direita. Gachito levantou o segundo pau, pode pintar, caiu a zaga, voltou, tá valendo o toque! E, golaço! Gol! Do Iguatú! Leonardo Reis! Que gol incrível! Caído! Toca do lado, Castilho não teve domínio. João Antônio já cortou. Pedrinho. Caíque foi lá e roubou, vem a bomba! Esfalva o goleiro! Vitor Gabriel tem posse do lado. Giancarlo dominou pro Vitor Gabriel no comando, corta, pita o árbitro! Fim de papo no Morenão! Num grande jogo de futebol, termina a ida da semifinal pra Iguatú e Ceará, tudo igual! Um pra equipe do Iguatú, golaço do Leonardo Reis, um pro Ceará, golaço do Castilho!